Aqui é outra parada, aqui é a prainha pra se dar uma caminhada. Trinta minutos de parada aqui nesse banquinho, nesse banco de areia aqui. Ficam uns trinta minutinhos aqui. O pessoal desce aqui, tem muita gente vendendo muita coisa. Tem até sorvete, carinha de sorvete. Bom, aqui se tem um estudo aqui. Deixa eu tirar foto dessa bandeira aqui, eu vou segurar ela aí. Eu estou encostando ali. Caipirótica ali ó, pra quem gosta, uma cachaçinha. Opa! Aqui é o toboágua, quem quiser descer pelo toboágua, mas ninguém está descendo não. Muito legal. Tu tinha que ter tirado, Cida? Não. Tirado quando ela estava assim ó, eu tirei dela dali, tirei daqui. Daí! Tchau! Tchau!